Pessoal, eu vou mostrar algo pra vocês agora intrigante. Eu não estou dizendo aqui que é a marca da besta, o 666, mas eu quero chamar a sua atenção nesse instante para a batalha que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Eu trago números aqui pra vocês e vai deixar muita gente aí de queixo caído com o que eu vou mostrar. Primeiramente, vamos lá. Vou pegar aqui meu celular e vou fazer a seguinte pesquisa no Google. Me acompanhe. Qual o início da Primeira Guerra Mundial? O Google está me dizendo que o início da Primeira Guerra Mundial, 28 de julho de 1914. Então, eu vou colocar aqui, gente. Pasmem todos vocês. 28 de julho. É isso? Está aqui. Dá pra ver, amor? 28 de julho de 1914. Certo? Está filmando aí? Agora, vamos consultar o Google de novo. Qual a data da Segunda Guerra Mundial? O Google vai dizer aqui, gente, que iniciou no dia 1º de setembro de 1939. 1º de setembro é o mês 9? 1º de setembro, 1.939. Certo? Aí você vai dizer, o que quer ver uma coisa com a outra, o que tem a ver? Vamos lá. Vamos seguir aqui. 1º de setembro. 1º de setembro é o mês 9? 1º de setembro é o mês 9? Qual foi o início da invasão russa na Ucrânia? O Google está me dizendo que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Vamos lá. 24 de fevereiro de fevereiro, mês 2 de 2022. Aí você vai dizer assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Vamos somar aqui os números. 28. Aqui, o primeiro aqui, ó. 28. Vamos botar aqui embaixo. 28. Aqui. 28. Aqui, né? É. 28. Vamos botar 7. 0, 7. 19. 19. mais 14. 14. Vamos somar isso aqui, certo? É. 4 e 9. 13. 13 e 7. 13 e 7, 20. 20 e 8. 20 e 8. Vai o... Fica o 8 e sobe o 2. 2 e 2, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Igual? 68. Então, aqui, igual, ó. A soma vai dar igual. 68. Dá pra ver direitinho, amor? Dá. 68. Quer que tenha uma... Ha, vê uma coisa com a outra. Vamos lá. Início da segunda guerra. Aqui, a primeira. Segunda guerra. 1. Mais 0, 9. Mais 19. Mais 39. Dá pra ver direitinho? Dá. 9, 9. 18. 18. Com mais 9, 27. Com mais 1, 28. Vai 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. E 3 mais 3, 6. 68. Igual? 68. Invasão da Rússia na Ucrânia. 24. 24 mais 0, 2. Mais 20. Mais 22. 22. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 68. 68, 68, 68. Igual? 60 e 8. Que aqui tem a ver uma coisa com a outra. 6, 6, 6, 8, 8, 8. Vamos somar aqui. 8 mais 8. 16. 16. 16 mais 8, 24. Bota o 4. Levo 2. 2 mais 6, 8. 8 mais 6, 14. 14. 14 mais 6, 20. 20. Certo? Ou seja, 204. Certo? 204. 204 é formado por 2, 0, 4. Então, 2 mais 4, 2 mais 4, 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. Mais 4, 6. Entenda. 6. Isso aqui está em volta do número 6. A Bíblia diz no livro do Apocalipse. Cadê a tampinha? Não sei. Perdi. Diz lá no livro do Apocalipse. Está na caneta. A Bíblia diz no livro do Apocalipse. Capítulo de número 13. Olha só isso aqui, gente. Apocalipse, capítulo de número 13. Olha isso aqui. Apocalipse, capítulo de número 13. Olha só isso aqui, o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que isso aqui, olha, que isso aqui é o carimbo da besta. Eu não sou fanático, mas eu quero mostrar algo interessante aqui para vocês. Olha só. Apocalipse, capítulo de número 13, e versículo de número 18. 13 e 18. Diz assim. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. 666. Mas aqui não tem 666. Aqui se chamaria forçar o texto. 666. Ou seja, o número da besta é derivado desse número aqui. 6. 6 é o número do homem. O número da imperfeição. Certo? Veja só. Veja só. A Bíblia diz que o trono do rei Salomão tinha 6 degraus. A estrela de Salomão tem 6 pontas. Quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, ele pediu que lhe trouxessem talhas, e trouxeram 6 talhas. 6 é o número do homem. É o número imperfeito. É o número do homem. São 6, são 60 segundos. Um minuto é formado por 60 segundos. Uma hora é formada por 60 minutos. Um ano é formado por 12 meses. Quando você divide ao meio, 6 e 6. O número 6 está relacionado demais ao homem. O número 7 é o número de Deus. A Bíblia diz que Deus construiu, formou todas as coisas em 6 dias. No sétimo, ele descansou. 7 é o número de Deus. A Bíblia diz que Josué teve que rodear as muralhas de Jericó por 7 dias, e no último dia, por 7 vezes, para a muralha cair por terra. Na mão foi curado de uma lepra mortal, após dar 7 mergulhos nas águas do rio Jordão. A Bíblia fala sobre as 7 trombetas de Deus, os 7 castiçais de ouro, os 7 selos, as 7 taças da ida de Deus, as 7 igrejas da Ásia. A Bíblia fala sobre os 7 espíritos de Deus. A grande tribulação é um período de 7 anos. Pedro disse a Jesus, Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar nosso irmão? 7 vezes por dia? Aí Jesus disse, não, você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7 por dia. O número 7 é o número de Deus. O número 6 é o número do homem, da imperfeição. Quer dizer que você está dizendo que isso aqui é o carimbo da besta? É o número da besta? Não estou dizendo isso. Mas não dá para ficar atenado com todos esses cálculos que eu fiz para vocês? Quando você soma, dá 68. Quando você soma, dá 68. Quando você soma aqui, Primeira Guerra, Segunda Guerra, invasão da Rússia na Ucrânia, 68. E quando você soma, dá 204. E quando você soma, você vai obter o número 6. Porque a Bíblia diz assim, aquele que tem sabedoria, calcule. Calcule, é porque não vem explicitamente, nitidamente, claramente. Não estou dizendo que o número da besta, o carimbo da besta, a marca da besta, vai ser esse número. Porque a Bíblia diz que ele vai ser colocado na mão direita ou na testa. Entendeu? Aí tem gente que diz, ah, mas o número não é o número expressamente o número. Sim, eu não estou dizendo que é expressamente o número. Quem de vocês teólogos aí sabe dizer com clareza, com afinco, com propriedade, assim, do assunto, bater o martelo, bater o prego e virar a ponta, e dizer assim, é assim. Isso aí fala da mente, do coração do homem. Quem é o teólogo que pode afirmar que não pode ser o número, através de um chip, de um microchip? Não estou dizendo que é. Não estou afirmando que é. Eu só sei que a Bíblia diz que vai chegar um tempo depois que Jesus voltar. Tem muita gente dizendo assim, ah, eu não vou aceitar isso porque é o número da besta, é o carimbo da besta. Não, a marca da besta ainda não está operando no meio de nós. Ela já pode estar no nosso meio. Os sistemas estão sendo testados e aperfeiçoados dia após dia para um governo, para um homem só reger todas as nações, um só reino, uma só religião, uma só moeda, uma só língua, uma só gente. Tudo caminha para isso. As evidências apontam que está muito próximo desse número aqui. Desse número aqui. Meia, meia, meia. Entrar em evidência. Tudo aponta para isso, meus queridos. Isso aqui, tudo isso aqui são sinais da volta de Cristo através dos números. Parece loucura? Parece mesmo, meu irmão. Mas não dá para ficar arrepiado, não. Não dá para ver que bate as contas, não. Ou você vai acreditar que isso aqui é forçar o texto, é empurrar na marra. É muita coincidência, né, gente? É muita coincidência. Isso aqui não é para amedrontar ninguém, é para alertar a todos nós que nós estamos caminhando para os cumprimentos das profecias bíblicas. O meia, 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 o número de homem vai ser usado. Se simbolicamente ou número, não sei. Se é através de chip na mão direita ou na testa, não sei. Se é uma linguagem simbólica porque refere-se ao pensamento, o sentimento, o coração do homem. Não sei. Tem gente que se arrisca, bate no peito e diz é assim. Não é assim, não. É assim, assado, assim, assado. Eu trago todas essas estatísticas aqui numerológicas para vocês. Certo? Não sou dono da verdade. Apenas para refletirmos, para ficarmos alerta que o número 6 está em evidência e que o anticristo está muito próximo de manifestar de manifestar a sua personalidade, o seu caráter. Ele só vai se manifestar em público, assim, para todos saberem depois que Jesus voltar. Então, esses números aqui apontam para isso e eu queria deixar aqui para vocês esse conteúdo aqui, tá? Vão me desculpando aí se você não gostou, se você acha que não tem nada a ver que eu estou querendo aqui só aparecer. Não, eu estou querendo mostrar que a Bíblia está se cumprindo e que a gente deve ficar ligado. Não estou afirmando nada nem dizendo que é o número da besta que está aqui tomando de conta de tudo, não. É só para a gente ficar alerta que o negócio está esquentando. E é isso aí. Eu sou Sato Araújo e essa é a sua TV Paraú. Depois a gente volta com mais vídeos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.